Paulinho louco, esse vídeo está impedido. Confira aí junto comigo. Que dor, que dor. Nossa, deixa eu ajeitar aqui, não deu nem tempo. Os molequinhos me sequestrou e ia me meter pipoco aqui, gente. Como vocês viram? Deixa eu explicar o que aconteceu. Eles estavam falando sequestro, não sei o quê, você fica quietinho. Não sei o que lá, xirilau, xirilou. E eles não estavam não ouvindo o fone e também estavam picotando para mim o áudio deles. Ficou muito engraçado com o sotaque dele. Aí eu escrevi isso aqui para os molequinhos, ó. Escrevi assim, ó. Posso reabrir o jogo? Não estou ouvindo direito. Aí aparece ali em cima, ó. Tá vendo? Posso reabrir o jogo e tal? Reabir. Aí o moleque vai abrir nada não, que não sei o quê. Já mata esse comédia aí, mata esse cuzão. Aí eu fui checar no vídeo aqui, nem gravou, mas foi com essas palavras que ele falou. Ia me matar aqui, cara. Esse moleque andou no BO comigo. Sabe por que eles andaram no BO? Eu já chequei aqui, né? Essa bandeira aqui, ó, é a bandeira da Holanda. Bandeira da Holanda. Bandeira da Holanda. E eu sei onde fica essa Holanda. Eu sei onde fica. Sou experto nesse jogo. Caraca, fica longe, hein? Favela da Holanda. Esse moleque entrou no BO comigo, rapaz do céu. Eu vou pegar eles para caganeira hoje. No final, não me chamam Paulo. Plínio Vingativo. Vamos pegar umas armas que eu tenho aqui guardadas no meu carro. Nossa, que mulher forte! Ô moça, tá com a bunda aparecendo aí, sem vergonha. Opa, que o negócio tá gostoso. Nessa Brasília o negócio tá gostoso. Vai demorar muito aí? Eu preciso ver se tem bala. O que essa mulher tá reclamando, cara? Essa cara também não tem bala. Pera aí, eu tô dentro da mala aqui! Não é, moça. Porque enquanto você tá com o carro aqui, não dá pra pegar um outro. Entendeu? Pega o carro. Me tira da mala. Aí, ó. Vai morrer, ó. Vou matar um cara aí, ó. Oxi, pera aí. Tomara que você morra aí também, ó. Vou matar um cara aí, ó. Como é que você escondeu dentro da sala de lixo? Como é que você sai da mala, gente? Gente, eu entrei dentro da mala do carro, sai. Ó, não me mata não, moça. Não me mata. Vou te matar. Tô matando aí na rua aí, ó. Você é chata também, é? Não, foi você que matou ele. Você com uma arma na mão. Eu tava dentro da mala, ô. Nossa, moça. Você precisa... Urgente de chupar um house. Ah, tá falando que eu tô com bala. Ó, moço. Não. Pera aí, meu prazer. Aí, ó, mocorongo. Toda hora entra na mala, cara. Só cá não tem bala. Deixa eu ver essa. Me dá uma cura, por favor. Ei, moça. Pelo amor de Deus. Vai trabalhar. Vai ter um monte de gente morta aí na cidade. Vai, vai. Ele tá atirando o cara aí, ó. Tá atirando o cara aí, ó. Mano, o moço tá ligadeando com um monte de gente morta aí na cidade. Tá atirando o cara aí, o cara aí na boa aí, ó. Você é a tona, né? O cara aí na boa aí, cabine? O maluco é você. Tô revoltado, já quase fui sequestrado com dois de deck. Ó, você tá vendo a fila que tem aqui pra pegar... Ó, a fila que tem aqui pra tirar o carro e você que tá brasilha... Tem a fila? E eu vou ficar aqui o tempo que for necessário. Eu vou ficar o tempo que for necessário. Alguém me ajuda a empurrar essa brasilha lixo aqui pra fora daqui. Brasilha lixo? Tira a mão da minha brasilha. Tira a mão. Tira a mão da minha brasilha. Eu te chucho essa faca. Alguém dá uma pastilha pra ficar. Tira a filha mais uma vez pra você ver o que você vai arrumar. Rela! Pera aí, pera aí que eu faço agora. Então vai, rela! Ixi Maria. Isso é covardia, não tem mais. Casa caindo, vem cá. Eu sou uma reina do Papai Noel. Isso, isso, encheu. Eu não quero dar uma facada, gente. Eu tô tudo zicado hoje, cara. Eu sou uma reina do Papai Noel. Olha o que ela meteu. Vai fora, cabelo Ronaldo. Ai, meu praga. A faca não funciona, mas isso aqui não funciona. Ô moço, eu não tô mexendo na sua brasilha má. Não tá? Falou que a brasilha é mexe. Eu falei, não. Acabou de estrofa. Ô moço. Toma! Eu não tenho nada. Toma! Toma, porrada! Boa! Isso aí, parceiro. Pega as coisas dele. Pegou a faca dele? Ei, quer trocar de faca? Não, essa daí é mais legal, cara. Você quer pegar pra você? Vou passar pra você aqui. Eu troco pra você. Eu passo essa aqui, ó. Valeu, mastro. Aí, agora sim. Essa é a maior. É a mais comprida. Aí, tem esse carro aqui também. Mano, é possível que exista alguém que joga esse jogo que ainda não conhece o Paulinho. todo mundo já conhece ele, já. É um monte de carro com arma. Tudo aleatório. Bombeiro. 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 Estão fazendo alcazar aqui. Escutando? Eu não vou tirar do vídeo, não. É só pra ver se tá gravando certinho aqui. Essa problemada que tá acontecendo aqui. O povo não tem respeito. Tá gravando certinho. Sai falando tudo que vem na cabeça. Sem se dizer a quem. Sai humilhando todo mundo. Por quê? O que que aconteceu? Felizmente, hoje eu tô com um monitor só. Normalmente eu gravo com dois monitores. Aí eu faço o react aqui. E faço ele, na verdade. E olho pra ver se tá tudo certo nesse aqui. Mas eu tô indo pra praia, né? Vou pausar um pouquinho pra vocês me ouvirem o melhor. Só que tô indo pra praia direto, né? A gente tá finalzinho de ano, iniciando o verão e tal. Aí eu deixei meu outro monitor lá na praia. Vou jogar um pouquinho de game lá, né? Achei! Seis balas. Seis balas já é minhoquinada. Não, moço, me dá um bandaid, hein? Ah, a mãe pediu bandaid, olha lá. Dá pra me dar um remédinho, hein? Eu tô sem remédinho. O que que aconteceu com essa hora? Sei lá, eu que aconteceu comigo. Tava ali, quietinha na minha. Quietinha na minha? Tava quietinha. Tava quietinha assim. Eu mandei, gente. Vou sair na rua sem morrer. Alguém me tira dessa mala aqui? Você vai ter que tomar chato, tá? Você não vai sair da mala. Já aconteceu isso comigo hoje. Não, mas toda hora é isso, cara? Quem tá na mala do carro? É... Eu não sei. Se ele tá na mala, não vai ter... É o cara que te deu um cacete de taco de golfe. O cara pagou ele. Valeu, Brasil? Sério? Por que que você me bateu? Fala aí. Porque você é uma forgada, uma chata, insuportável, que reclama até de um gol do Abrasília estacionado numa garagem pública! Eu não entendi nada do que você falou aqui. Mas de novo? Mas eu tô quieto? Gente do céu, eu não gosto de mim. Porra, ó. O cara é azul. Ó, ó, ó. Vamos fazer a fase, ó. Eu sou a boazinha, juro. Quer fazer a fase? Não, 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 não tapa. Não tapa aí. Ei. Mate aí. Aí, ó. Eita porra! Ei. Eu não vi nada. Ele é psicofata, vai? Não, não, faca. Não. Não. Não nada. Toma. Toma. Eita porra! Você passou a faca, meu... Aê, cara! Peguei uma pistola aqui, cara. Agora sim, peguei bala da farada, Ramaz. Eita porra! Ei, ei, vamos fazer umas fitas aí. Vamos fazer com essas peças aí. Nossa, tem silenciador ainda. Consegue chamar o médico aqui? Vamos ir aqui? Que agora eu tô com pena dela. Agora, meu povo, tá na hora De pegar aqueles molequinhos lá, rapaz Eu pensei em colocar a roupa da Holanda Ele ficou ele só farmando Ele é foda, agora eu saquei Ele tava ele só farmando pra eu pegar a arma boa pra ele lá Atrás dos moleques Na descidinha dessa ponte aqui Consegui uma pistola extra aqui, gente Veio um vagabundo assaltante, eu não tava nem gravando Aí Perdi umas balinhas, meu punhado que tem essa dele, ó Já tamo bem também Hoje eu tô zicado, viu? Toda hora a gravação Dando pau aqui A dos molequinhos, cês tinha que ver eles falando as groselhas Pra mim lá, cê vê que bobageada que ele tava falando Que bobageada Mas não tem problema não, cê já imagina aí Eu reclamando do meu PC velho aqui Paulinho com PC sinistro e ainda dá erro Bandeira da Holanda Então o meu tá dando erro, dá erro também É normal, né? Então o PC do Paulinho deve valer um carro Um carro bom Sei lá, cara Vinte e cinco mil, trinta mil Um PC dele Talvez até mais, tá? O fio dele dá defeito, imagina o meu Eu não tô fazendo nada, não Falta comprar um binóculos, né, cara? Vamos lá comprar um binóculos lá, que é jogo rápido Vai morrer, né? A prece é a inimiga da perfeição Relaxa que ele vai se sequestrar Binóculosinho pra nós O cara não tá tendo binóculos, né, cara? Achei o cara me roubar, velho É esperto aqui, ó Vocês ficam tentando roubar minha moto aí, não, viu? Que roubar, filho? É, já saquei a tua já, tá? Tá louco? Tá achando que eu tô louco? Onde que vende os tomatinhos? É, tomatinho Fica, fica posada ali na minha moto pra você ver Ah, você tá viajando Tereceiro Aí, alguém tem binóculos aqui pra vender? Binóculos? Ladrão Vem na maldade ele Vem na maldade Ele vai comprar um celular então mesmo O celular tem zoom Bora Cortar pro morro e ficar lá Na tucaia da amanhecida Nossa, lá tem zoom pra puxar lá na frente, lá, cara? Tava muito longe Tava muito longe Acho que não vai dar não, hein? Essa é uma moto boa, hein? Aqui, agora é a hora da paradinha Não sabe dos molequinhos mexeram comigo há muito tempo atrás Não sabe nem com quem que eles famíliam Já tem um louco tarado aqui em cima do morro dele Só não observa Qualquer bola fora eles vão ver Primeiro a gente tem que estudar o local, gente Geralmente eu entro diretão de supapo na favela Vocês que acompanham os vídeos aí Sabem disso que eu vou meio sem medo Mas esse morro Eu sei de onde ele é Mas eu não sei andar nesse morro Eu não tenho estudo desse morro aqui Esse aqui em específico Eu não conheço as vielas dele Eu não sei onde é bom, onde é ruim Então eu tô aqui na amanhecida Dando aquela espiada Pra ver se eu localizo algum tipo de coisa Tô observada como é que funciona o morro Ó, eu já vi que ele é tipo umas três quadras retas assim, ó E tem as vielinhas Agora uso o interior Só entrando pra saber Dá pra ter uma noção mais ou menos Pela porta Tá vendo aquelas portas ali, ó Eu tô apontando o dedo Mas o editor deve estar bem no fundo Tem até uma pipa lá Que pode ter um guarda-chuva numa porta Tem que ter uma imagem Aquele tipo de porta É de lugar que não dá pra entrar Da mesma maneira que aquele tipo de janela ali, ó Não dá pra entrar É uma imagem Entendeu? Agora, lugar que tem interior Tá vendo aquela outra janela ali Que tem um vitrozinho Aquela ali talvez ela dá pra entrar Aqui tem um vitrozinho aberto Tem uma luz amarela lá dentro Eu não sei se o editor tá dando os uns certos aí Porque olhando aqui eu tenho a percepção Falando é meio quente Tem a quadra Tá, tá, tá Vou dar mais uma estudada aqui E já eu volto com vocês Analisou, analisou, analisou Ali, 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 gente Ali, ó Achou, hein Tem um lá embaixo Capuz preto, um dreio no ombro, calça preta Olha você, cara O Paulinho é empenhado em fazer os vídeos Quanto tempo que o Paulinho deve estar ali procurando os moleque ali É porque ele acelerou o vídeo, cortou Ele é empenhado pra trazer o conteúdo pra gente, cara É isso que eu tô pensando Já sei Pode ser que faça barulho Mas é o risco Vai tentar pular? Não, porra Eita Não, não Cara, como é que eu posso entrar nesse morro, cara? Eu não tenho lugar pra pegar embalo aqui, ó Olha a merda Eu vou na loucura aqui, gente Se eu conseguir alguma coisa Ele sempre consegue entrar rampando Opa, tem um ali, doido Ele tá parado Ele tá parado, tá parado Tá parado à toa, não viu não Tá parado na favela Esse aí nunca mais vai sequestrar alguém Ih, viu, viu, viu Viu, viu, viu Ih, morreu É, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Eu tô bem, melhor agora, viu Troca, tem um cara aqui na favela do Jara olhando aqui Vem, corre, corre Tem um cara sequestrando aqui Lembra de mim? Aqui, ó O cara me prendeu aqui Você lembra de mim? Vocês me sequestraram? Lembra que vocês me sequestraram mais cedo? Não fui eu não, fui eu não Aqui na favela, troca O cara me prendeu aqui Ô molequinha, ô molequinha Fica novinho Boa Não quero o outro Não quero o outro Ele morreu? Tá, eu não vou ver se eu Apareceu Tudo outro logo Cadê ele? Chamei a boss Chamei a pra médio É eu, chama, chama Tá aí, passa aí Olha aí atrás, olha A casa caiu, filho Tá de carro blindado, né Só quero falar o seguinte A casa caiu, tá? Você tentou me sequestrar mais cedo Lembra disso? Quitou? Que bonito, hein? Deixa eu gemar o dono do carro também Pra minha segurança aqui Agora a casa caiu pra vocês Não, já é um cara dentro do carro Relaxa, turma Molequinha, quitou do mesmo jeito que eu quitei também Tá de boa, tá de boa, tá de boa Eu entendo, eu entendo Mas eu vou pegar ele Já que ele vai quitar Eu vou dar uma lapada nele aqui, ó Eles lembram, eles lembram que vocês fizeram aquilo comigo Ah, você tá ouvindo uma hora? Tá aí uma hora atrás Uma hora e pouco atrás Você tentou me sequestrar, lembra? Você acha que eu ainda notei, cara? Que eu não via tua bandeira Atrás das tuas costas? Você era um deles Mandou calar a boca Eu só te matei aqui, ó Pra você não passar calo pros outros Senão eu ia te dancher de pancada Entendeu? Dá pra tirar aí dentro do carro, não, não, né? Carro blindado na hora quebra, né? Mentirosão isso aí Não quebra não? E gasta as tuas balas toidinha Tá louco 50 balas aí, não quebrou Quebra não Aí tá eu e ele aqui, ó Só esperar o pivete agora Esperar o pivete vir Que ele vai tomar só uma Vai ser só uma, doido Vai ser só uma Mentirosão, cara Tá bonita Vem, vem Até pra imitar a vida real Até na vida real O vidro do carro blindado Quebra depois de alguns tiros No mesmo lugar, né? Vários, né? Vários, vários, vários Ô, Demi, sequestro aqui, tá? Sequestro, não tem nada a ver O que ele tá fazendo Não sequestro nenhum Sim, sim Ó, Demi, seguinte Ih, é Portuga, Portuga Demi, seguinte Um quitou, um quitou Tá? Um quitou Só pra você ter a noção Eu tô fazendo uma vingança Que me ligaram lá na rua Esse, Portuga, não tem nada a ver Agora, esse que tá morto E o outro que quitou tem Então, até sem forma, antes Deixa eu gemer Porque você faz parte da favela Você vai reagir Dentro do carro Dentro do carro E você tá fazendo chamado Olha o chamado De igual pra igual Não vai pra igual não Amor a vida Se tu ouve que tá chegado Não Ô, Demi, ô, Demi Esse cara aí, ó Ele quer reclamar Tá errado, viu? Quer reclamar Tá errado Quer chamar Cadê? 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 Mira boa também Da desgraça, hein, Paulinho Não se esqueça que aqui é eu Isso Quita mesmo Não se esqueça que aqui é eu É Paulo que se cota na veia, rapaz Na veia tortora aqui, ó Maluco Vagabundo Gostou, né? É o Paulo Ó, pode se não falar que eu tô errado Vou te desalgemar e vou embora Que a briga era com eles, tá? Valeu, hein, maluco Até mais Sorte e abraço E a moto? Ah, a moto ficou em cima do telhado Quem sabe, eu não vou fazer isso, né, gente A moto ficou em cima do telhado Quem sabe, né, gente Remédio pra um malandro É outro malandro Eu fiquei com pena da... Eu fiquei com pena da quantidade de bala que ele gastou à toa lá naquele carro blindado Mas gastou muito, muito E é difícil, né, conseguir dentro do jogo Tô pensando em inúmeras maneiras de eu tentar pegar esse Portuga de algum jeito Mas tá difícil de alguma funcionar aqui, cara Deixa eu tentar um negócio Acho que esse cara, esse cara não tá nem no jogo Ele tá reclamando em um veículo externo E se eu algemar ele dentro do carro Tentar pegar ele dentro do carro Não dá Eu não tenho acesso à garagem da favela Senão eu ia ver Como é que eu vou pegar ele aqui, hein Acho que esse Portuga aqui deu sorte, viu Ele deu sorte Esse cara aí deve estar choramingando aí nos veículos aí Que eu não vou nem entender nada Deve estar no endiscoir Pode ter um pneu blindado, ó Por causa desse cara aqui não dá, não Eu ia ficar esperando ele Mas nem no jogo ele tá Nem falando ele tá Esse corno, hein Oxi Opa, quem é? Fazendo o que aqui por dentro, meu crio É o que? Tava matando Não, tava matando os teus amigos ali Ah? Tava matando ali os teus amigos ali Chega aqui, mano, vai ver Ah, que desfazio Oxi Ô crio Ô crio Trabalha aqui, parceiro Tava passando aqui com as paradas aí Matei tudo aí, ó Acabou o que deu aí, ó A treta A treta? É que eles queriam me sequestrar aí Aí eu não tava conseguindo falar Eles iam me matar Só que eu sou ninja Faltou matar aquele ali, ó Mas aquele ali, ó Feitou na caneca Tá dentro daquele carro blindado Ele virou a nova residência dele É teu parceiro, tô ligado É parceiro, misera Se ele descer daquele blindado É bala nele Mas tá tudo bem A minha vingança foi feita Agora esse morro é meu Ok, manda aqui agora Só eu nesse morro O que que você precisa? Deixa eu pegar só um carro aqui pra mim Sai da tua zara Ah, aqui tem garagem Ô, você consegue guardar o carro daquele cara? Qual cara? Pega, ó Já sei, parceiro Guarda o teu carro Que eu vou empurrando dele Não, não, não Pega aí, pega aí Tira o teu, tira o teu O meu tá tirado, pai Não, você guardou ele Tira ele de novo Ó, o gema com o gema De igual pra igual aí, ó Cagabundo Só pra confirmar o parceiro ali Você tem parceiro meu Que eu tô com medo de rodar aqui, tá ligado? Agora tu me algemou Lógico Você me algemou Tá mais doido de algemado agora Agora tá bugado Ah, eu vou almoçar Tá mais doido Caiu, caiu o cagado Ô, pronto E agora o que que não vai dar vida? Vai perder também Vai te bugar essa algema Que sabor Vai perder também aí, ó Perdeu, filho Tô algemado Mas você vai perder também Não, agora como é que vai se desalgema? Agora? Agora já era, rapaz Agora já era Ia meter o pé Tá vendo? Você é curioso, cara Era só empurrar o carro do cara ali Guardar, eu matava ele Mas ele aqui tá vivo não? Tá vivo aí dentro do carro aí, ó Chorão ele Tá no Discord Fazendo dedo Vai estar algemado também, né? Tá, mas você não entendeu Agora, agora, agora Já era Esperar alguém Meu Deus do céu Não, não precisa nem algemado não Eu pedi nem matar não Eu ia confessar Eu ia ser seu parceiro mesmo Ah, mas conferir Quem confere é algemado? Você é louco? Vai não morrer, né? Falei, ó Agora lascou, viu? Agora ficou as doenças aí Vamos fechar o jogo E abrir de novo, bora Acho que não corra não Ah, mas dá pra puxar o celular Desalgema e abre o jogo Vou abrir aqui, ó Meu Deus do céu Olha o problema Que o cara me enfiou Aí, ó Aê, aqui tem garagem Não tinha visto Que bagunça que ele fez Deixa eu ver se o que eu tô imaginando O Portuga fica lá subindo Subindo reclamação, né? Ó Vai ver no meu plano, hein? Aí eu venho aqui na garagem Corta aí Corta aí, já? Ah, guardou só o meu Tudo bom, PC? Tudo bom, cara? Você luteou o carinha aqui? Lutei porque ele me sequestrou mais vezes Você viu se ele tinha uma Five Full Attach? Ah, eu peguei uma arma dele aí, cara Eu tô... Ah, beleza Não, mas eu vou subir lá pra resolver Que ele tá me denunciando Eu vou lá dar o meu ponto Só o meu amigo aqui Que não tá conseguindo tirar o carro, cara Guardar o carro Porque ele algemou ele Dá pra dar devera Ele invadiu aqui? É, virou uma bagunça Você consegue apagar o carro dele aqui? Ele não tá conseguindo Algemaram ele no carro, cara Nem pode fazer isso Caraca, ele é muito malandro O que você precisa aqui? Não, é pra apagar o carro dele aí, ó O carro dele que tá bugado aí Ele tá algemado dentro do carro Só que eu tô bugado aí Mas é teu crê? Você pede aqui? É, dá pra apagar o carro dele aqui, ó Porque ele não tá conseguindo sair do carro Ó, dentro aí Ele algemou ele também Que ele tá algemado, ó É, então Tira ele do carro aí Ele bugou Eu tentei desalgemar ele Mas bugou O Paulinho é muito liso, mano Isso é louco É só apagar o carro aí que vai dar certo Dá um... Tu tá com o algema? Corra aqui, ó Tô, tô, mas eu dei um erro aqui Deixa eu tocar o algema não Deixa eu ver se eu consigo puxar carro Aê, tirou aí Boa, valeu ideia, amigo Espera um pouquinho agora Então, vamos matar o Porto Tá me tirando ali A casa caiu, né, Porto? Ele é muito liso, mano Caraca Como que ele pensa nessas loucuras, mano Tá vendo a denúncia de um cara contra ele mesmo A gente fica lá no Discord Chora, me engana Aí, por... O ADN apagou o carro Do cara pra me ajudar Acho que eu era do morro Meu Deus do céu, cara Muito bom E se os caras ficam fazendo derrubo Você vai colando o administrador Uma, outra, outra O administrador Tá aí do outro, cara Aí vira essa bagunça Cara, de verdade Eu mitei muito nesse vídeo aqui Fala a verdade, gente É que vocês viram no início Os molequinhos dando os culachos Porque tava dando um erro Mas independente O resultado foi feito A vingança foi feita Se vocês gostam de vídeo de vingança Preciso que vocês curte o vídeo E comenta Se vocês gostam de vídeo de vingança Pra gente trazer com mais certeza É, rapaziada Curte o vídeo dele lá Deixa o like Se inscreva aqui no meu aqui Pra vocês Tem notificação Quando o vídeo já sai na hora Tem um sininho Do lado do inscrever Você aperta ele Você vai ter a notificação Mais rápida dos vídeos Aproveita E já segue o Instagram Meu perfil lá no Instagram É Paulinho, ô louco Vai lá, segue lá Vale a pena dar uma assistida Segue lá, rapaziada Brigadeira, não é verdade Mas lá a gente pode E é isso aí, rapaziada Segue lá o Paulinho Segue meu canal Inscreva-se Deixe seu like Clique aqui no dos dois vídeos Que vão aparecer aqui do meu lateral Fique com um deles E continue assistindo meu conteúdo Boa diversão Feliz ano novo E até a próxima É nóis, é nóis E não deixe de se inscrever mesmo